olá meus amores tudo bem com vocês estamos bem graças a deus né amor já está com calor aqui então a gente esse vídeo é igual vocês viram no título aí indo no parque não foi? exato a gente vai gravar pra vocês eu já até arrumei as coisinhas do Enzo aqui ó coloquei o dedo da mochulinha dele mesmo tá a gente vai gravar tudo pra vocês vou levar meu irmão junto também espero que vocês gostam do vídeo se gostar deixe seu like aqui embaixo se inscreva no canal compartilha com seus amigos se vocês quiserem mandar algo pra mim na minha caixa pessoal vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom segue nós no instagram se você não seguiu ainda tá aqui no instagram tá bom e na descrição do vídeo também lá no instagram eu posto meu dia a dia em tempo real se você não seguiu ainda vai lá e segue tá meus amores então é isso eu vou se arrumar vou arrumar o Enzo já acho que vai se arrumar né amor então é isso eu vou mostrar pra vocês gente que eu coloquei aqui nas coisinhas na mochilinha dele ó gente eu levei uma mantinha do Enzo que eu não sei se vai esfriar né ó vou colocar lencinha aqui dentro duas fraldas também é toalhinha pra ele isso aqui com água uma quase aqui dentro aí tá me ajudando né isso uma calça e uma brusinha né filho eu vou levar isso mesmo aqui dentro tá tá aí eu vou fechar aqui mochilinha dele se daí não tá bom se daí mamãe não vai querer não tá 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 bom dá aí pra mamãe colocar ele quer que eu leve vou fechar a mochila agora trocar o Enzo agora né Enzo colocar uma reguatinha nele é grande ó né eu vou pegar porcê seu neném bele sinta aí com e aí é gordo Deita, mamãe, deita Vou colocar o chinelinho É, mamãe Que que é isso aí, hein? É, mamãe, sou no careto Isso aqui tá ficando a mão na guela Gente, já tô pronta Vou colocar essa roupa aqui, ó Esse short, com essa sandalinha Tá, o Enzo também já tá pronto Minha irmã tá aqui também O Enzo tá aqui, minha irmã tá aqui também A roupinha dele Nenzo O Já vai soltar, se arruma lá no banheiro Tá bom? Já vou pegar aqui a mochilinha dele Eu vou chamar 99 Pra poder ter mais gente de ônibus Meu Deus me livre Né? Aí eu vou levar a mochilinha dele assim E na Jajá tá indo Tá um calor, gente Mas é legal lá Aí vocês vão ver lá Gente, chegamos aqui Foi difícil chamar 99 A maioria dos carros tava cancelando Aí uma mulher trouxe a gente lá no 99 O Já está ali, minha irmã tá ali também tomando água Na verdade tem água aqui pro Enzo Eu vou pegar aqui pro Enzo Gente, a gente pegou sorvete picolé, né? Na verdade O Já se pegou de? Meu, isso aqui Pode chocou A gente vai ficar em algum lugar Vamos ficar ali no banquinho ali Ali, ó Oi? Tem um banquinho ali que não é uma vez que ficou E minha irmã tá ali Também A gente vai sentar Ali, nossa, o ventinho bom Gente, o Lê está aqui sentado Oi Oi Gente, estamos aqui Ó, o Jajá está terminando de comer o sorvete dele, né? A gente está com uma choradeira, né? Nossa Tá no carro, gente Como isso aí Tá É mesmo? Né? É mesmo? Ó, esse aqui Ok Gente Nós vai na floresta daqui Nossa, que gigante Aí depois eu chamo o Uber daqui Entendeu? Porque tem o Wi-Fi E depois ela vai jogar bola, né, amor? Mas sabe? Aham Vou desvazer a quadra Isso Vai jogar um pouquinho de bola A bola, mas sabe jogar bola? Não, muito, né? Mas pelo menos correr atrás da bola, você sabe Sobrei, beleza Tem um papo de coisa Gente, o Jajá está com a minha irmã Como no meio do mato tem leão Tem jacaré aí, rapaz Jacaré tem É? Jacaré tem um bicho papão com tudo Ai, já está aparecendo uns bichos aqui em mim Ai Tem que comer não Tem que comer não Gente, agora aguento Vamos, é lá na ponta Tem que comer não Tem gente entrando também Você sabe como vai e volta de novo? Sei não, começa a perder aqui Vamos virar aqui, ó Tem que passar aqui, gente É, tem gente que Aqui tem muita perna não Isso sim É Gente, eu vou ter picado Já estou me coçando aqui Vamos virar aqui, ó Tem mais pra lá Bom, achei de barra, gente Olha aí, mano Come seus perna não Vou sair daqui Não cheio de perna não Vamos Vamos por aqui, ó Eu quero só você aqui, vai ver Não cheio de perna não, pô Não, mas a gente está saindo já Gente, essa é doida, né Eu vou subir também Só não posso cair Vamos lá, hein? Vamos, hein, isso? Está brabo Está brabo, bichinho Ele está brabo Quer água, hein, isso? Vai lá, então Vamos lá tomar Vamos lá beber água, ali, ó Vamos beber água Corrindo, corre Vem aí, vai E a gente está tomando água agora Vai ali, ó Amor, vai ali Gente, nós estamos aqui sentando Esperando o sol baixar Para a gente brincar ali Quero ir com a Duda brincar Você quer ir com a Duda? Só tem um aí Mas sabe que dá? Tá Segura, hein, aqui, ó Segura E aqui Aqui, ó, também A cara dele Olha, ele não chorou, não Será que ele ia chorar? É A Carol vai descendo o escorregador com essa Pode vir Pode soltar ele? Pode Aê Vem cá Vem cá Aê, gordinho É, lógico, né? Só tá amanhã Caralho A Buda vai escorregar com ele Peguei aqui, bora Eu só não escorrego, gente Que eu tô com o short preto Suja tudo Ai, gente Nossa, eu morro de medo Eu não supo de jeito nenhum Agora escorrega O Jesse é doido Deixar o menino aí, ó A Carol vai subir Não consegue Pode escorregar Gente, conseguimos subir Conseguimos subir, ó O Jesse está ali com ele Não foi bom Vai O Jesse está ali com ele Não Nossa, um negócio baixinho desse aí Vamos descer junto com o céu Com medo, não é a montanha russa aí, não Calma aí, ó Descer junto com o céu Ai, tô com medo 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 Puta que pariu Caralho Gente, não tem mais nada Pra fazer aqui Gente, vamos chamar a 99 Pra gente poder ir embora Tá bom? Aí brincou mais ou menos aqui O Jesse não conseguiu pegar a bola Porque ia ter que trazer de casa Entendeu? Aí a gente não vai brincar Na quadra Jesse está com a minha irmã aqui O Jesse parou Tá conversando com o Seco Quem aí E eu e minha irmã Vai ter que tomar água Daqui a pouco Vou chamar a 99 Pra gente Né, Du? Uhum Ainda já vai embora Já já Nós já está indo embora Ele já está vindo A 99 Já chamamos Ele já está a caminho Aí eu já saí da água Com o Enzo E nós já está indo embora Só vai esperar eles virem Pra gente poder ir Meus amores Chegamos já Graças a Deus Eu estou cansada Gente, chegamos No Uber De umas valinhas Pegou tudo Passou a mão É Ele está lindo Sentado ali no sofá Minha irmã já foi embora Nossa, é cansa mesmo assim, né? Cansa Nossa, eu estou aqui Com uma dor de cabeça Vou tirar o chinelo Sandália Que está machucando meu pé Já Nossa, eu estou morrendo de som Não tem bola lá, né? Senão eu ia ficar brincando Antes não emprestava Agora está fechado Mas eu acho que as pessoas Estouram e não pagam Pode ser Não, mas porque deixou a RG lá, né? Quando entra essa bola Você deixa a RG lá Nossa, está sendo difícil, gente Arrancar aqui Olha lá A bala E essa bala é dura É perigoso, né, amor? Ele pegou tudo Então, abre aqui pra ele Que eu vou Tirar o sapato Então, eu vou abrir pra você Nossa Ai, agora eu consegui Toma Toma um pedacinho Ai, que calor Olha o meu cabelo, gente Está muito bonito, né? Está brilhoso Eu usei o creme da Scala De óleo de coco Toma, bebê Mas está muito manhoso, gente Muito Muito manhoso Eu já tirei Meus amores Meus amores Espero que vocês gostou Do nosso passeio A gente vai pra vários lugares Não é que nem pra praia A gente vai gravar pra vocês Só bate e volta, sabe? Não vai de 99, né, amor? E hoje foi um sacrifício Pra chamar a gente A 99 Né? Foi mesmo? Mas é isso Grande beijo, meus amores Tchau Nossa, eu vou tomar água, gente Também, acredito Tem água gelada, mãe? Champanhe Pega água gelada na geladeira Não, mas é champanhe Champanhe É suco, não, né? Champanhe Beijo pra vocês Tchau